E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games, meu nome é Affinerdorf e pra hoje aqui dou prosseguimento a série de Valiant Hearts The Great War, jogada no PC pela plataforma da Oplay e estamos atualmente no capítulo 3, etapa 5. Então, bora lá continuar. Galera, eu estava gravando essa etapa 5 aqui, o Somme né, e eu acabei passando dela aqui velho e acabou, meio que meu HD ficou cheio e eu não consegui capturar um pouco da missão perto do final né então eu vou ter que repetir, eu acabei coletando uma relíquia só né mas eu vou mostrar a localização dela sem problemas, então vamos lá. Ok, 15 de setembro de 1916 Flares, França. Então galera, vamos conferir os fatos aqui. Temos a Batalha de Somme né, também temos o tanque Mark 1 hein, o primeiro tanque de guerra hein, da história. Beleza, vamo lá. Mano, deveria ser um desconforto terrível mano, esses tanques aqui, porque eles não tinham amortecedores né Ah, esses daí são perigosos mano, são bombardeiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, mano. perdi o tanque ok aqui então galera bem nesse canto aqui onde eu estou agora é que eu peguei a primeira relíquia da missão que é um telegrama da Nova Zelândia e aí 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 ok aqui então a gente tem a segunda é lembrança do concurso histórias valentes ok e a terceira está aqui terceira e última relíquia placa de identificação da ANZAC e aí e aí e aí e aí perdi um soldado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita Virou pessoal o negócio aqui Toma Que bomba ai mano na cara Eita Depois de muitos passos e de muitas batalhas perdidas Baron Von Dorf foi demotado e mudou longe das fronteiras Para ele, um fato pior que a morte Januário 18, 1917 Emile, ainda morrido Beseeched Ana To travel to San Miel To find his daughter And share the sad news of Carl's death Ana set off immediately Ok galera É isso aí então, encerramos então a etapa 5 do capítulo 3 Se gostou deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e falou!